GALERA, ANTES DE COMEÇAR O VÍDEO, HORA DO MECHAN, MERECIDO. Olha, você que está precisando de peça para sua caranga e não está achando, Auto Minas, Auto Peças, aqui no Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás. Faz contato aí no fone zap do Jonathan ou nesse telefone que está aparecendo aí nesse card aí da tela. Fala com eles que eles resolvem. Se eles não tiverem na loja, eles conseguem para você. E preço bom, galera. Sério. Você está enroscado com peça? Fusca? Carro enjoado? Auto Minas, Auto Peças, aqui no Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás. Todas as vezes que eu precisei deles resolver o problema para mim sem me enfiar a faca. Olha, preço, qualidade, atendimento. Galera, na boa, na boa. Estou divulgando porque merece, porque é bom e porque está resolvendo. Vocês sabem como é que eu sou. Bora para o vídeo. É isso aí, pessoal. Quarto episódio do retorno do trovão. Problema na bobina de ignição, que está em curto, exatamente. Estou vindo aqui na oficina. Vamos ver se eu dou uma mociada no carro. Vamos falar aqui com o mecânico. Consegui duas opções. Aí ele tem muita coisa. Aí eu consegui ela usada. Ele não é aqui da cidade, ele é de outra cidade. Longe, um pouco longe. Mas ele disse que traz aqui para mim. E eu achei ela nova. Só que nova não chega agora. Não tem pronta entrega. E tem um detalhe. As lojas que estão conseguindo ela nova para mim, eu não consigo direito à devolução. Porque eles vão encomendar para me ajudar, porque a peça é difícil de vender. Aí eu não teria direito à devolução. As lojas que eu achei essa peça. Mas é que conseguem para mim. Aí essa peça chega nova só no final do dia ou amanhã. Amanhã eu tenho um compromisso de trabalho. Não vou poder me dedicar a isso. Aí eu estou vindo aqui conversar com o seu Gerônimo. Vai ver. Pintou essa oportunidade agora da peça nova e a peça usada, que é a original do carro. Não é a original que eu falo assim. Não é do meu carro. É peça para esse tipo de carro. Aí vou ter que vir conversar com ele aqui para ver o que a gente faz agora. Vamos lá, né? Vamos lá ver o que a gente pode fazer aí. Acabei de sair aqui da oficina, galera. Não deu para poder mostrar o carro, não. O carro está lá na frente. O cara da oficina é gente boa lá, o dono. Mas eu ainda não criei vínculo com ele, não. Ainda não. A ponte chegar, gravar. Ele não sabe que eu tenho canal no YouTube. Ainda não criei essa intimidade toda, não. Achei até melhor não fazer isso por hora. Para não criar expectativa. Para não ficar com aquela coisa assim. Ah, né? O cara é youtuber, não sei o que. Eu sou um cliente comum. Eu sou amigo do seu Gerônimo. Sou um cliente comum. Aí, tranquilo. Deixei de trabalhar lá. Não vou mostrar carro, não. Estou indo lá. Aqui, ó. É ela mesmo, galera. É porque está toda montada. Mas é ela mesmo. Tá? Vou botar aqui no chão para não estragar o banco. Estou indo lá na loja que eles conseguem encomender ela para mim. Vou lá pagar. Ai, graças a Deus. Achei a peça nova. É ela mesmo. Galera, não tem nada melhor do que você ter o código da peça na mão. Eu tenho uma planilha no Excel que eu fiz. Eu vou criar um. Eu vou acabar criando um blog. Eu tenho um blog. Vou acabar botando essa tabela de peça todinha lá. Vamos embora. Vou cortar o vídeo, galera. Para não ficar chato. Para vocês vai ser uma edição aí. Quando a gente estiver chegando lá na loja lá, a gente continua. Beleza? Uma eternidade depois. Curtindo aqui um NCS. Que além de não pegar copyright, tem umas músicas legais. O somzinho da braba aqui fica bom. Galera, comprei a peça já. Os caras são tão gente boa. Eu vou recomendar isso aqui no canal. Olha, os caras... Eu tive problema para poder achar... Meu pai estava com problema para achar a peça do Fusca da minha irmã. Os caras aqui resolveram para mim na maior boa vontade. Tudo quanto é peça que eu já precisei, os caras acham para mim aqui dar um jeito. Se eles não conseguirem achar, bicho, é porque é difícil mesmo aí e tem muito ponto de correr não. Então, vou dar uma forcinha aí para o Minas aí, que os caras merecem. Três dias depois... Três dias depois... Deve deixar aí. Show de bola, galera. Lojinha top, viu? E... Agora eu só estou aguardando uma nova mensagem do mecânico para falar assim... Funcionou. Meu Deus do céu! É, galera. Estou curtindo aqui um NCS aqui. Mas... Galera... Eu queria ter finalizado o quarto episódio do retorno do Trovão. Entretanto, não consegui. Mais uma peça. Sensor de rotação. O carro deu um quiproco elétrico lá, galera. Ele saiu detonando tudo. Agora... Sensor de rotação, galera. Vou ter que achar. Tem umas pecinhas assim, né? Não acho em qualquer lugar, não. Diz o seu Jerônimo... Que na comando... Antes de ir na comando... Eu vou vir aqui nos meus amigos da Alto Minas. Que sempre tem me salvado aí. Para ver se eu consigo... Que eles me salvem, mas essa vez... É, galera. Graças a Deus, a Alto Minas me salvando. Ó, quem precisar de peça aí, galera... Vai na Alto Minas aqui do Val, aqui do São Azul. Se eles não estiverem no estoque... É, quase que a gente tinha lá. Se eles não estiverem no estoque... Então, já sabe, né? Precisando de peça... Alto Minas. Os caras conseguem. Peça para carro antigo... Os caras conseguem. Galera, morri mais caro que Mercado Livre. Mas não vou ter que esperar chegar. 120 reais. Paguei o dobro do valor do preço do Mercado Livre. Mas não tem frete. Não tem que esperar chegar. Ainda vou entregar para mim na oficina hoje ainda. Sensor de rotação está comprado. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar. E tiveram de chamar um novo. É isso aí, pessoal. Estou indo lá na oficina. Ah, esse vídeo está dando edição para caramba, hein? Não deu like, já dá. Estou indo lá na oficina. Vou encontrar meu primo aqui. Para a gente poder ir lá. Vamos ver lá como é que estão os progressos no carro. Conversar com o senhor Jerônimo um pouco. Vamos ver como é que vai estar. Independente de como estiver o clima lá, eu gravo para vocês. Beleza? É isso aí. Vamos embora. É, está aqui, ó. Isso aqui é o... Está aqui a bobina nova. Está em pé, senhor, hein, Lucão? É, aí a pé o senhor vai trocar. É, eu conectei ela aqui, está vendo? Cara, como é que... Como é que o nego faz... E aí é o seguinte, sabe o que acontece? Rapaz, esse carro aqui, o cara bagunçou de todo. Não fala não, senhor. Não fala não. Olha, vou ligar. Aqui. Vou ligar. Liga aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que que está fazendo isso? Olha, está ressuscitando. E, olha, está vendo? Porque está ressuscitando. Sim, eu não estava fazendo isso, não. Agora, outro teste com sensor de rotação novo. Olha, está vendo? Aqui é um magnético. Está vendo? Olha, vou bater aqui no quê? Vem cá, para você ver. Aqui, aproxima aí. Não sai nada, não. Não, cara. Olha, escuta lá o barulho lá. Viu? Mandou. Mandou pulso. Olha. Caraca, cagaram no carro todinho. Viu? Olha, olha. É, mandou pulso. Porque agora, a hora que montar esse trem... Eu tenho que terminar aí e montar ali. Ô, bênção, senhor. Que... Glória a Deus. Glória a Deus. Tem algumas coisas aí que tem que ir conferindo. Não, é. Isso aí tem que fazer, porque a zona que fizeram nesse carro aqui... Isso aqui está pior do que a zona de Bertha Estrada, viu? Porque muita coisa está nesse carro. E é isso aí, pessoal. Estou aqui editando o vídeo. Fui lá com o meu primo. Aproveitei o tempo da tarde também para poder ver uma outra coisa. É... O carro deu pulso, galera. Deu pulso. Corta. Grava daqui. São. É isso aí, pessoal. Estou aqui editando o vídeo. Vou finalizar o vídeo para vocês. O carro deu pulso. Agora, eu acredito que vai funcionar. Eu tenho plena crença que vai funcionar. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou compartilhar tudo. Tá? Tudo. Eu confesso para vocês que ontem, eu parei num canto, quando eu soube que mais uma coisa eu ia ter que comprar. E depois de conversar com o mecânico, a peça não tinha chego ainda, né? A última peça que eu comprei, o sensor de rotação. E eu confesso para vocês que em dado momento, depois de conversar com o mecânico, eu parei num lugar e sentei. E admito para vocês que quis me vir aquele vento de cruzado para bater no meu aviãozinho e desestabilizar o negócio. Mas eu olhei para o céu. Eu lembrei do que o meu amigo James Messias fala. Não, nunca deixei de acreditar. Nunca deixei de ter fé. Porque se eu que sou eu, que quis fazer isso, que quis tanto arrumar meu carro, que não fizesse por onde, e não acreditasse que ia dar certo, não ia dar certo. Ninguém ia chegar aqui na minha casa e falar, ó, vou pegar seu carro e vou levar para arrumar. Não. Eu tomei a iniciativa, eu acreditei. Eu acredito. Vou botar uma imagem aí no final do vídeo. Pode ser que não seja exatamente isso. Assim, é uma imagem de um local. Pode ser que não seja exatamente esse ponto. Mas essa imagem tem muito simbolismo. Que é o que eu estou falando para o meu primo, que agora vem novidade aí. A gente está desenvolvendo um projeto juntos, dentro de uma área, que é um outro sonho que eu estou realizando. Que é um sonho dele também. Acredita. O amanhã pode ser melhor. O amanhã vai ser melhor, sempre. Sempre. Acredita. Aquele momento que eu sentei no chão, que eu sentei num canto, eu podia ter pego o meu telefone, podia ter ligado para o guincho, desistido. A peça já estava comprada, a última peça nem tinha chego lá. A imagem que vocês vão ver no final desse vídeo representa muito. Muito. É uma coisa que eu estou... Está sendo filosofia de vida para mim, acredita. Mas, em breve teremos muitas novidades. Vocês vão ver uma coisa totalmente nova. Vocês vão ver uma pessoa transformada. Eu já tenho me transformado muito, fazendo parte do projeto que vou lá em prevenção. Tendo pessoas incríveis como James Messias, o Denilson, o meu chará, enfim. Quem me contratou, meu chefe, já vim. Mas, vou dizer para vocês que eu já tenho me transformado positivamente. Mas, vocês verão outra pessoa transformada. Nós somos aquele tipo de pessoas que ninguém dava nada. E nós viramos a página. É o que eu falei para o meu filho. Acredita. E eu ainda vou estar andando na cidade com o meu carro atrapalhando o trânsito. Essa imagem que está aparecendo aí vai ser ou não uma realidade. Uma outra realidade. O começo de uma nova realidade. E eu estarei com a minha perua andando na rua atrapalhando o trânsito. Que é o que eu mais sei fazer. Porque eu gosto de carro. Mas dirigir na rua, dentro de cidade, não é para mim. Curto, comento, compartilha. Valeu. Falou e fui. O canal do Iézio é meu entretenimento. O canal do Iézio é meu entretenimento. E aí E aí E aí E aí E aí